Meus amigos e minhas amigas, eu sou o deputado Paulo Pimenta do PT, fui líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados no Brasil e quero aqui me dirigir ao povo venezuelano e particularmente a todos aqueles e aquelas que estão à frente dessa iniciativa de criar o Instituto Simão Bolívar para a promoção da solidariedade e da paz. É uma nova ferramenta de integração, de luta, de resistência e de amizade entre a Venezuela, os demais países da América Latina e do mundo inteiro. Num momento tão delicado e tão difícil como esse que nós estamos vivendo, é fundamental iniciativas que promovam a justiça social, a soberania, a solidariedade e que não abram mão dos nossos princípios de um mundo mais justo, solidário e inclusivo. Parabéns ao povo venezuelano, parabéns ao Instituto Simão Bolívar.